Professores da maioria das escolas municipais de Aparecida de Goiânia paralisaram as atividades hoje. Eles realizaram um protesto entre as cobranças para o reajuste do piso salarial, vamos ver na reportagem. A manifestação reuniu centenas de professores na porta do Centro Administrativo de Aparecida de Goiânia. Ei, prefeito, pague o meu direito! Alguns protestaram com cartazes. Eles cobram reajuste do piso salarial de 15% e, de acordo com a categoria, está atrasado. Pedem também gratificações e progressões salariais. Nós temos uma pauta extensa que desde 2015 a gente luta por ela, que são as progressões que estão desde 2013 sem ser pagas. Paga-se em duas, três a cada ano. Nós temos aqui pessoas que estão há 20 anos sem tirar licença-prêmio, como é o meu caso, eu tenho 20 anos de prefeitura. Licença-aprimoramento só consegue se entrar na justiça. Nós temos também pessoas com licença por interesse particular que não conseguem. Alunos com necessidades especiais sem professor de apoio na escola. Escolas sem salas de aula, sem professor. Sem MEI, sem agente, sem merendeiro, sem ASDs. O protesto significa também paralisação, mas apenas nesta quarta-feira, dia 1º de março. Hoje, das 100 escolas municipais, 64 aderiram ao movimento. Essa professora do Colégio Municipal Raimundo Coelho, no setor Maria Cecília, disse que o movimento pede melhores condições de trabalho nas salas de aula da rede de Aparecida. Eu trabalho em uma escola onde a sala ainda é de placa, onde funciona um ventilador. Tem dois ar-condicionados que foram instalados em 2011 e ainda não funcionam. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás não aderiu aos protestos. Disse que está em negociação com a prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal da Fazenda de Aparecida de Goiânia informou que o estudo está sendo realizado para tentar viabilizar o pagamento do piso salarial do magistério. Nossa principal reivindicação é o cumprimento da lei do piso nacional, que infelizmente ficou na mão dos vereadores essa decisão de pagar ou não. Apesar de ser lei, ser institucionalizado a partir de 1º de janeiro, nós só recebemos se os vereadores autorizarem a partir de votação na Câmara. E isso, todos os anos, nos faz vir para cá e continuar uma coisa que já é lei. Está lutando por algo que já é lei.